Fala galera, beleza? Mais um unboxing aqui hoje de outra expansão do Rune Wars Miniatures Game Dessa vez da Y-Car Infantry Command Unit Então são os personagens extras pra você deixar mais otimizada, modificar, arrumar de uma forma mais personalizada As suas unidades de infantaria dos mortos-vivos Nós já abrimos a dos humanos, né? Dos da Khan E agora vamos abrir aqui a dos mortos-vivos Isso é basicamente a mesma coisa que a gente vai encontrar, né? Eu digo basicamente por quê? Porque assim, a ideia é a mesma, né? São unidades que você vai adicionar pra apimentar as suas infantarias Mas por outro lado, são miniaturas diferentes e são unidades diferentes Que vão trazer aí a sua própria... sua questão específica aí ligada aos mortos-vivos, né? Então tá aqui a bandejinha de unidade de infantaria que vem E vamos ver quais são os indivíduos que vem Vem uma miniatura já montada inteira aqui Que é um feiticeiro Morto-vivo aqui, talvez um necromante Não tão poderoso quanto o herói dos necromantes, né? Que a gente tem Mas já um... são mini-heróis, né? São heróis menores Que você vai ter aqui no jogo Vamos ver esse aqui Como que a gente vai montar Acabei misturando aqui as peças dos dois Vamos ver como que vai entrar esse cara aqui Ah, esse vai entrar aqui Ou esse é fácil de montar Então aqui Um porta estandarte aqui Dos mortos-vivos Então Tá aqui o cara Com Sua bandeira de comando Beleza Vamos ver Vamos ver Esse aqui Vai ser Acredito que esse aqui seja um campeão Vamos ver Como que ele vai entrar aqui É isso mesmo Esse aqui vai ser o campeão Realmente como um herói menor Vamos ver Beleza Aqui Campeão aqui dos mortos-vivos Né? Um herói menor No sentido que ele não pode ser colocado no seu exército sozinho Ele realmente tem que entrar Junto com a unidade de infantaria Né? Ele vai estar comandando aquela unidade de infantaria específica E não o exército como um todo E temos aqui ainda Um Tocador de tambor Um cara do bumbo Tamboreiro E lá Como é que chama isso O cara vai tocar um bumbo aqui Pra Assustar Os seus inimigos Ele vai Utilizar aqui A sua música Pra assustar os inimigos E comandar As unidades dos mortos-vivos Muito legal essa miniatura Muito legal Muitos detalhes A gente tem uma miniatura que mostra aí O movimento, né? Parece que ali a gente tem aquele movimento Que tá tocando aqui o Tambor Pra comandar as unidades dos mortos-vivos Muito legal E quando você escolhe colocar Alguma dessas unidades Algumas Algumas dessas figuras, né? Desses personagens Essas unidades de infantaria O que você vai Utilizar pra isso São as cartas de upgrade Então Tem aqui Um Item Específico E aí Vamos ver As nossas possibilidades Então pro mago Que vem aqui, né? Pra aquele tipo Necromancer Ele pode ser um Captivating Hexer O Campeão Pode ser um Fallen Hero Aqui mais uma vez Pro Necromante Deathcaller Pro Campeão Executioner Executioner Bem legal Você pode simplesmente matar Um herói inimigo Se ele já tiver um ferimento É Realmente Bem poderoso File Leader Que é geral Só usa o slot Não precisa De uma figura específica Necromância Que eu tinha imaginado Mislant Saboteur Pro herói Xeroal Também é um equipamento aqui Pro Cara do tambor ali, né? Pro Pro Músico Da parada Aggressive Drummer Marching Drummer Triumphant Cry Que não precisa da figura Mas Utiliza ali Slot Tactical Drummer E aqui pro Pot Standart Blighted Vaxillum Bear Profen Banner Bear Raven Standard Bear E Raven Tablet Que não precisa usar A unidade E um Simultaneous Orders Então todas essas cartas que vem nessa unidade Então além Né? Das miniaturas aqui Você tem ainda Várias cartas de upgrade Para utilizar essas miniaturas Ou não, né? Algumas que não utilizam necessariamente as miniaturas Para você poder turbinar aí E personalizar Seus exércitos de mortos-vivos Uma expansão bem legal Bem interessante Para quem Curte o Run Wars Realmente Vale a pena Beleza? Espero que isso tenha sido suficiente Para você ter a sua própria opinião E saber Se Se vale a pena Para você comprar Essa unidade Beleza? Valeu então galera Um abraço Até a próxima